Música Olha aí galera, que coisa linda esse caju aqui Aqui na BR-116 Que longo tá isso aqui, hein? 59 Quilão por 59 Aqui é o que? Chorozinho já? Aqui é Chorozinho ainda Aqui na cidade de Chorozinho aqui, né? Aqui tem quase tudo, viu? O que é isso aqui, irmãos? Isso é cajuína Cajuína, né? É É feito aqui na região? É Fazer aqui no Parcaju Aqui é doce? Doce de caju Doce de caju E isso aqui? Mel de caju e mel de italiana Mel de caju e mel de italiana Esse aqui é o mel de italiana É Na capinha dentro Interessante Capinha dentro, ó Aqui também é mel Mesmo mel Bacana Pimenta Aqui é a pimenta É Agora é forte Cheirosa E aqui é castanha É castanha É feita aqui também, né? É E a gente esquece Eu sei esquece Quebra aqui Com o par Ah, e quebra aqui, né? É E a gente esquece E a gente esquece E a gente esquece